Chuazeiros! Sejam muito bem-vindos ao Basquete Ninja e a entrevista mais épica de todos os tempos! Não é preciso ler aqui? Um eu tenho a honra de falar de meu pai e o outro de meu tio! Pode falar de tio? Pode, deve! Yes! Primeiramente quero agradecer vocês que aceitaram o convite de vir aqui falar com o Chua. Uau! A gente não faz isso muitas vezes. Ok. Essa rivalidade sadia que vocês têm, que vocês têm desde o começo... Sadia não! É sadia! Obsessiva compulsiva. Obsessiva compulsiva que vocês têm ajudou um ou outro também, né? Um ou outro melhorar. Porque a gente faz seleção também, ou não? Sim. É, porque a gente ficava assim... Não ficou ouvindo a dor quando ele contestou? É, 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 porque você tem meu nome. É, conta aí. A gente ficava assim. Não era coisa de dez minutos. É, então. Tinha uma competição de quem saia do treino por último? Então, eu sempre tive problema de engordar. Não, quase nada, pai. Os caras nunca tivem problema de engordar. Então eu ficava no quarto com os caras. Porque a marcação tem que ser individual. É, então, olha lá. Esse cara tá fazendo, eu vou fazer. E vice-versa. Aí eu acordava e fazia abdominal. Uma vez só eu fazia. Na segunda ele também acordava e fazia abdominal no quarto. A seleção oficialmente treinava duas vezes por dia. A gente treinava uma antes do primeiro treino, continuava depois do primeiro treino. Via ia pra quadra antes do segundo treino e ficava depois do segundo treino. Mas assim não era meia hora. Ficava uma hora. De manhã era corrida, né? Corria. Ele inventou essa que quando você acorda antes do café e sai correndo, você queima as gordurinhas. Isso. Isso é cientificamente provado. E você caia nessa. Aí eu não. Acreditava tudo que ele fazia, pô. Eu falei, pô, eu vou acreditar nisso. Aí a gente ia, aí a gente tinha, a gente acabava treinando uniforme diferente. Porque acabava os uniformes de mesma cor porque a gente usava mais. E aí tinha o arremesso. Nunca. Poucas vezes nós treinamos assim, ó. Você chuta e eu pego a bola pra você. E depois eu chuto e você pega pra mim. Não. Tinha duas cestas. Ninguém gostava de treinar. O cara ficava cinco minutos mais tarde. Que hoje também. Os caras ficam lá fazendo reloginho e a gente ficava fazendo joguinho mental, né? Vou acertar dez, vou acertar quinze, vou acertar vinte. Vou acertar quantas seguidas? Noventa. Isso. Então, pra acertar noventa seguidas, você imagina quanto que precisa treinar. E aí eu, por exemplo, meu joguinho mental era assim, eu vou arremessar cem. Eu só saio daqui se fizer mais que dez nove. Quer dizer, mais que noventa. Se não, eu não saio. Claro. Então você ia... Mas sair, pô. Feito dez oito. Vai sair, não vai. Dez oito, porque dez oito é uma boa. Cê treinando sozinho, você ia ser dez oito é uma porcaria. Ficava olhando pra ultraceira e falava, eu não saio daqui enquanto esse viado não saio. Não, mas alguém tinha que tirar você, né? Não, calma, calma. Eu não saio daqui enquanto... E do outro lado, imagina o que eu tô falando. É a mesma coisa, né? Se ele não sair, eu não saio. Ele vai ver o que é bom. Agora ele vai esperar. Aí o único que ficava lá era o Arividal. O Arividal era o único técnico que nós tivemos que ficar. Porque o resto ia todo mundo embora, buzinava. Terminava assim. O cara do ginásio apagava a luz. Pode perguntar pra ele. Isso não é de vez em quando, né? Não. Era todo dia. Todo dia. Todo dia o cara apagava a luz. Eu cheguei a pular janela pra treinar. O Felipe foi fazer faculdade na Florida State University. FSU. Aí eu fui lá com ele e tal. O técnico de basquete falou, esse é um ginásio que a gente tem que ele fica aberto 24 horas. Eu falei, nossa! Que objeto de desejos! Acordado de muito! Imagina, 3 da manhã. Que era gostoso. Então tá, então ao invés de falar do Kijão, vamos falar de qual a melhor qualidade que você vê no meu pai. E qual a melhor qualidade que você vê. Primeiro, o Marcel foi o melhor jogador que eu vi jogar na vida. Exagera. Não exagera não, Marcelo. Bom, o cara que joga de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Exagerou. Exagerou. Sempre pintado, né, pai? Sempre fazia fingir. Joga de armador. Joga de armador. Joga de ala. Joga de ala. Joga de pivô. Ele gosta de mim. Mas é verdade, meu. Muita gente fala a mesma coisa aqui. Mas eu... Eu era o melhor jogador que eu vi jogar. Opa, nós estamos copiando gente. Vamos falar de qualidades. Vamos falar assim, qual a qualidade que você vê maior coisa no Oscar? É a visão de vocês, entendeu? Dos caras que estão ali jogando. O Oscar é difícil ver um igual. Porque assim, o ambiente que a gente vive, além de tudo que nós estamos falando, porque isso que nós estamos falando, a gente encontra num nível mais alto. Que é onde o Brasil estava na nossa época. Na nossa época tinha os Estados Unidos, que depois começou com a NBA. Tinha a União Soviética, tinha a Yugoslávia e a gente ali ó, pra entrar nisso aqui ó. Então a gente tinha muito contato com esse tipo de jogador que fazia as coisas que a gente fazia. Mas eu nunca vi uma pessoa determinada que nem o Oscar pra fazer, porque eu convivia com ele. E não era só no basquete, né? Era qualquer coisa que ele se esmaça de fazer. O cidadão mandava lá... Queria... Queria... Porque ele queria um Puma. Fiquei um Puma, porque o Puma é o carro da moda. Você não cabe no Puma, mas ele queria... Ele ia caber. Ele queria, então ele conseguiu um Puma. Na nossa época era difícil. Com comando de P2 e carburação dupla Weber. Quem tá me ouvindo entendo de carro, tá sabendo do que eu tô falando. Tentado de vermelho com detalhezinhos amarelos. Purpurina. Purpurina. Aí o cidadão mandava o carro lavar. No posto perto da casa dele ali na Marginal. Aí vamos lá buscar o carro. Vamos lá buscar o carro. E aí ele e a Cris. Aí ele chegava na garagem dele, ele lavava o carro. Não tava voado. Lavava porque... Cotonete. Cotonete no carro. Assim. Mas não é que você espantar. Não. Pintrade. O inventor do Pintrade no movimento olímpico é o Oscar. Pintrade. É o Pint. Sabe o Pint de... Ah, Pintrade. Sei que tinha os... Pintrade. O inventor... Não, ele não é que inventou. Já tinha lá, mas ele é que fez o troço. Conterviar. Diversão do Oscar em jogar, tomar banho, jantar e ir pro Pintrade. Calma. Aí tinha Pint que valia mais. É. Tinha Pint que você trazia com 20 Pint, 10 Pint. Olha lá, olha lá. Aí você pegava um desse, já valia a coleção inteira. Então... Então... É uma determinação que eu ainda não vi. Nem nos caras. Nem nos caras aí que ficam falando. Porque eu vejo as histórias de todos. E eu convivi muito com ele. Não dá. Porque já tem tudo treinado e ainda tinha isso. Impossível quebrar. Entendi. Dificilmente eu via o Oscar. Assim, era mais fácil... Quando ele era juvenil era mais fácil assim, né? Mas era impossível quebrar o Oscar. Ele podia... Ele chegava... Chutava 40, fazia 4 e aí falava... Chutei 40 e fiz 4. Dá bola aqui. Mas cara, mas se manca. Mas se manca, né? Tá queima. Por que não passou a bola pra mim? É assim. E o melhor do treino do Arividal, sabe o que era? Como que? Colocar ele de um lado e eu do outro. Contra. Contra. Então eu só queria saber. Como é que era jogar um contra o outro? É só em treino. Porque a gente jogava mais... Poucas vezes. Eu joguei contra... Na Itália, não. Na Itália, duas vezes. Uma eu ganhei. Uma eu ganhei. Olha lá. Mas já tava pra cá. Já tava pra cá. Você sabe o que vai ser. Ele sabe a ser. Daí, a primeira foi em casa nós ganhamos. Aí ele ganhou e cumprimentou a dúvida. Na segunda eles ganharam e fez 55. Mas eu fiz 37. Boa, papai. Isso aí, papai. No treino da seleção, Arividal botava ele do lado e ligava o placar. Puta. Aí. Não pode fazer uma coisa. Não pode fazer uma coisa daqui. Não liga o placar. Não fala quanto tá que é melhor. Mas se bota um de cada lado e liga o placar. Meu Deus. Até hoje, o juiz desse jogo passa de Rio Claro, o Bambinha. Você lembra do jogo? Eu lembro. Ele fez aquele treino antigo, né? Então assim, o primeiro tempo, jogo. Ia ter um jogo, pegar o Bambinha pra pitar, liga o placar. Nos primeiros 20 minutos, o time do Marcel marca individual e o time do Oscar marca por zona. Estamos na frente, né? Segundo tempo inverte. O meu time marca por zona e o time marca por zona. Não. Ainda mais antigamente, que zona era zona mesmo, né? Que nem hoje, que você tem que apertar o cara da boca. Aí eles tiraram 10, botaram mais 10 e tava indo tudo bem. Ai, eu quero saber. Então, era sábado, né? Era uma sexta-noite. Não, sábado à noite. Tava de boa. Em Rio, claro. Tava um tempo desse frio. Sábado vai ter aquele treino, suja a roupa às 6 da manhã. Nós vamos embora. E tá tudo bem. Até começar a escapar. High five. Comemoração. Ele, o Pipoca, eu acho, não sei o quê. Eu falei, o quê? Olhei pra ele e falei, se pode mudar a defesa? Vai falar que não pode. Pode. Puta, mas virou um rolo. Quem ganhou, vocês lembram? Quem ganhou? Ah, eu lembro. Você sabe quem ganhou, Mazar? Lógico que foi. Foi eu que eu lembro. Ah, você? Claro. Puta, mentiroso. Mentiroso. Fala a verdade. Mas virou um rolo. No fim era assim. O time dele vinha pra ataque, ele dava a bola pra ele. E sai de perto. Aí a gente ia pra ataque, o cara jogava a bola pra mim e sai de perto. Ele virava um contra um. Um contra um. Nossa. É. Mas isso fazia parte do... Mas era o que fez vocês dois serem quem vocês foram. Tem que pensar assim também. Não existiríamos. É. Depois virou um chavão. Liga o placar. Bota o Oscar e o Marcelo a cada lado que a gente vai ter um treino bom. Tem uma coisa que acontece na vida de todo atleta. Que é parar de jogar. E basqueteiro, né, pela forma como vocês vivenciam, ainda mais vocês dois principalmente. Como que foi isso? Ah, ruim. É, você saber o momento, porque assim, você tem que saber como e quando você vai parar. E depois a outra pergunta é como que isso, como é que foi lá pra frente. Quando falam que a gente morre duas vezes, é verdade. Sem dúvida. Pior é quando você planeja parar o dia que eu vou parar. Estamos jogando em Ribeirão Preto, a possibilidade de perder é grande. Tava toda a imprensa lá. Nesse jogo eu fui expulso, porque o tal de Chico, você conhece Chico? Sei o Chico. Chico. Claro. O Chico, ele chegou no momento que ele deu duas faltas intencionais, duas técnicas. Eu falei, muito bem, seu Chico, e você tá expulso também. Você tá na brincadeira? O pior é depois eu ter que me preparar de novo pra mais um ano, porque eu não vou acabar a carreira expulso. Claro que não. É verdade. Tem cabimento isso, mas o último jogo dele foi expulso. Menina, é um horror. Não. Eu tinha 44 anos. Não, eu lembro. Imagina você se preparar pra um campeonato que você vai ter 45. É um horror isso aí. O físico é. Pelo amor de Deus. Mas é duro, hein? Você acabou, hoje eu não jogo mais. Que beleza. Você não vai treinar? Tá ótimo. E o primeiro? Como foi o primeiro dia que você acordou e falou assim? Não preciso treinar. No começo é bom. Você tá acostumado com treino, treino, treino. Depois você tá lá. O que que eu vou fazer? Não fazer? Ah, vou passear com aquele no shopping. Depois eu vou... Aí não vai chegar, vai passando o tempo e você fala porra. É, faz uma falta, um negócio absurdo. Mas com o tempo, talvez pelo motivo de eu ter começado a fazer palestra, que eu falo da minha carreira o tempo todo, talvez com o tempo foi diminuindo isso. Foi entendendo. Foi entendendo. E aí hoje não jogo mais mais. Eu sou o contrário do Oscar. É porque... Como eu tinha... Eu tinha dois fatores muito limitantes. Eu tinha o meu joelho, que ia deteriorando. E tinha o fato da medicina que eu comecei a coxambrar o basquete na minha formação de médio. Então eu não treinei o que eu tinha que treinar naquele período e depois você perdeu. Eu entrei na faculdade com vinte e saí com vinte e cinco. Né? Nesse período que você amadurece. E eu tava treinando e estudando. Como eu não perdi nenhum ano, não levei DP, significa que eu não treinei o que eu tinha que treinar. Esse é um fator. Aí eu me machuquei e então aconteceu o seguinte. No meu último, ao contrário do Oscar que terminou fazendo trinta pontos pro jogo. Minha perspectiva no último ano era jogar na Telesp, que era o único time que queria que eu jogasse. O Edivar me ligou e falou, você quer jogar no Palmeiras? E eu queria que você ficasse nesse time, falar das coisas do jogo e tal, não sei o que. Você não vai ser titular. Puta. Eu não teria isso. Isso. Eu? De forma alguma. Eu não vou ser titular? Mas nem a pau. Você não vai ser. Olha aí. Você não vai ser titular. Fica que o jogo tem um time aí, pô. Mas eu pensei assim, imagina se eu não vou ser titular. Que que é isso? Eu começo a treinar. Claro, não vou. Não tem problema. Aí eu ficava vendo o jogo e falava assim, nossa, o buraco tá ali, ó. Ali onde tá a câmera. Ali. Um metro de linha ali. Eu entrava pra jogar, eu não chegava ali. É. Eu sabia que o buraco tava ali. Mas o físico não me fazia chegar ali na hora que eu tinha que chegar. Eu falei, hum, isso aqui não tá bom. Então, as cestas que eu fazia, eu fazia 10 pontos pro jogo. Os 10 pontos eram os 10 pontos do Marcel. Mas o resto, o resto era um troço de louco. Você gostaria? Não gostaria de jogar assim. Não é que você não consegue mais fazer o que você conhece. Tá acostumado. Então, a minha passagem pra parar de jogar foi muito mais tranquila. Eu só me lembro que levou uns 2, 3 anos pra eu se levantar e não senti nenhuma dor. No tornozelo, no joelho... Mande um beijo pros chuvazeiros. Beijão! Chuvazeiro! Um beijo! Essa bagaça! É nossa! Vamos terminar essa bagaça! Chuvazeiro! Porque você passou a vida toda treinando muito. Tô tocando meu telefone aqui. Deixa eu ver quem é. Tem que atender. Alô! Alô! Oi! O vôlei também é assim. A pessoa só sabe tocar, ela só vai tocar. Já entrou o vôlei. Eu já sabia. Olha, eu tava indo bem até agora. Ah, Fadema. Nós podemos até... Você sabe o que tem aquela rede no vôlei? É minha filha, mas nós podemos encerrar a entrevista. Você sabe pra que tem aquela rede no vôlei? Não vou te dizer porque tá gravando... É, tá gravando. Nossa! Mas não tinha tanta coisa assim. É, vai aumentando, né, Matheus? Ai, que lindo!